E durante muito tempo essa revolta, mano, ela foi acabar quando eu entendi a questão da manipulação real que a igreja faz com a pessoa. A lavagem cerebral que faz, tá ligado? Pega uma pessoa, tá ligado, mano? Pobre, tá ligado? De quebrada, tá ligado? Sem estudo. Sem estudo, tá ligado? Confio pra criar. Daí chega uma pessoa oferecendo a salvação pro ser. Foi o que eu entendi, assim, depois que eu entendi que é uma lavagem cerebral, que ela sofre, que ela passou. E tipo assim, eu não tenho que ficar bravo com ela, tá ligado? Eu tenho que ficar bravo com o sistema, tá ligado? Que fez isso daí acontecer com ela, não com ela, tá ligado, mano? E aí a partir disso daí eu fiquei bem mais resolvido com a minha mãe. Amo minha mãe pra caralho, não tenho um bagulho com ela assim. Quando nós se vê, nós se ama, se abraça e se beija. Última vez que eu vi ela, até chorei pra caralho, tá ligado?